Pã, 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 para tal Pã, 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 para tal Põe os pés na água antes de nadar Um passo de cada vez E tenha calma quando for brincar Um passo de cada vez É melhor pular antes de goiar Saber remar antes de velejar Reme também se quiser surfar Um passo por vez você chega lá Aprenda a tocar antes de se apresentar Um passo de cada vez Comece aos poucos antes de se arriscar Um passo de cada vez Tente ser jovem antes de envelhecer E trabalhar antes de enriquecer Tente esperar pro cabelo descer E jogar pra poder vencer Na, 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 na Quando algo novo for tentar Dê um passo por vez pra se preparar Não se apresse, vai conseguir, vai fazer direito e se divertir. Dê um passo de cada vez, um de cada vez, um de cada vez, dê um passo de cada vez. Legenda por Sônia Ruberti